Olá, eu sou a Laila e hoje eu vou contar uma história pra você de um aluno que nos procurou, um engenheiro com uma capacidade técnica muito grande, ele sempre leu muito, fez muitos cursos e ele trabalhava na mesma empresa há 10 anos e nunca acendeu profissionalmente dentro dessa empresa. E ele chegou falando, olha Laila, eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar, nas reuniões eu fico calado, eu não falo, eu tenho até vontade de falar, mas eu não gosto de ser o centro das atenções, eu não gosto nem de levantar a mão, às vezes eu tenho perguntas pra fazer e não faço questionamentos, toda vez que eu tenho que me apresentar, fazer uma apresentação, eu fujo, eu invento uma desculpa. E aí eu questionei, como que você vai crescer profissionalmente sem se expor? Ele falou, pois é, eu tô muito revoltado porque um cara que acabou de entrar, ele já teve uma promoção, isso não é possível e ele sabe muito menos que eu. E aí foi que eu falei, não basta ser, tem que mostrar ser o tempo todo. Então essa é a dica de hoje, não basta ser, tem que falar, tem que se comunicar, tem que se expor, não tem que ter medo, tem que ser audacioso, porque só assim você vai conseguir ascender profissionalmente. Gostou do vídeo? Dê um like, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Pergunte, eu terei o prazer de te responder. Beijo!